Foi realizado hoje aqui em Belém um dos encontros regionais Cultura e Educação, Aprender para Construir. A iniciativa, realizada com apoio da Secretaria de Cultura do Pará, tem entre os objetivos ressaltar a importância da integração entre arte, cultura, educação e esportes para a formulação de políticas públicas de formação artístico-cultural, democratização do acesso ao livro e a promoção da leitura. Como a cultura e a educação caminham juntas? Essa foi a pergunta que abriu o debate da rodada de conversas dos Encontros Regionais Cultura e Educação, Aprender para Construir em Belém. Cultura e educação, elas caminham juntos na nossa vida, a gente não consegue separar. Mas enquanto políticas públicas, há um distanciamento. Então, nós estamos tendo aí uma oportunidade de estabelecer parcerias, integrações, tanto pensando a formação artística e cultural no ambiente escolar, na educação básica, por exemplo, como também nas universidades e na política também nacional de livro e leitura. A professora universitária, militante dos direitos da população negra, atriz e diretora de teatro, Zélia Amador de Deus, participou dos diálogos. Evento de fundamental importância para fomentar a leitura, mas também, sobretudo, para implantar de fato a Lei 10.639. E essa lei torna obrigatório o ensino de história afro-brasileira e africana, o ensino de história e culturas indígenas. Os encontros regionais estão dialogando para fazer a integração entre arte, cultura, educação e esportes para a formação de novas políticas públicas dentro do ensino, nas salas de aulas, sendo a conexão entre os planos nacionais de cultura, educação, livro e leitura. Quando a história afro-brasileira e africana, a história indígena, entra nesse currículo formativo desse aluno, quando o audiovisual, o acesso ao livro e a leitura são priorizados nesse processo formativo, nós temos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais resiliente, uma sociedade que preza pela sua democracia. E nós temos meninos e meninas que serão cidadãos e cidadãs de direito pleno, sabendo do seu papel e da sua importância na construção de uma sociedade mais feliz. É muito importante para a nossa região saber que todos os três entes estão reunidos, pensando no futuro do nosso Pará, da nossa região, da nossa educação e da nossa cultura.